Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre algo que muitos de nós já enfrentamos, pelos encravados e inflamados. No final do vídeo eu vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar as melhores soluções. Primeiro, vamos entender o que é um pelo encravado e inflamado. Isso acontece quando um pelo cresce de volta para a pele em vez de sair normalmente. Isso pode levar à inflamação, vermelhidão, inchaço e até mesmo à infecção. A boa notícia é que existem tratamentos caseiros eficazes para aliviar os pelos encravados e inflamados. Aqui estão alguns deles. Compressas quentes. Mole uma toalha limpa em água quente e aplique gentilmente sobre a área afetada por cerca de 5 minutos. Isso ajuda a abrir os poros e a reduzir a inflamação. Esfoliação suave. Use um esfoliante suave para remover as células mortas da pele e evitar que os pelos encravados ocorram. Faça isso algumas vezes por semana. Óleo de árvore do chá. Aplique uma pequena quantidade de óleo da árvore do chá na área afetada. Esse óleo possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Compressa de chá de camomila. Prepare um chá de camomila e deixe esfriar. Aplique uma compressa embebida na área afetada para aliviar a inflamação. Lembre-se de que a paciência é essencial para tratar os pelos encravados e inflamados. Evite a tentação de cutucar ou espremer, pois isso pode causar cicatrizes e infecções. Mantenha a área limpa e hidratada para uma recuperação mais rápida. Em resumo, pelos encravados e inflamados podem ser desconfortáveis, mas com os tratamentos caseiros adequados e cuidados com a pele, você pode aliviar a inflamação e promover a cura. Obrigado por assistir até aqui e espero que este vídeo tenha sido informativo. Deixe seu like e um comentário para que possamos estar cada vez mais juntos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde e bem-estar e compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar dessas informações. Até a próxima!